No início, declarar o imposto de renda era meio complicado. Aos poucos, melhorou. Mas nem tanto. Mesmo nos tempos modernos, ainda estava trabalho. Mas agora... Pronto. Mas já? Evoluiu, né? O formulário já vem pré-preenchido. Confira e complemente os dados. Ah, e quem escolhe a chave PIC CPF tem prioridade na restituição. Declare até 31 de maio pelo app ou site. A declaração do imposto de renda evoluiu. O resto é história. Brasil. União e reconstrução.